Chapadinha Nesta terra de lindas mulatas O esporte já se consagrou Com destaque no seu futebol Tão galhardo e de grande futebol Chapadinha Chapadinha, o galo querido Que nasceu pra crescer e vencer É o nosso esquadrão preferido Que desperta no amanhecer Altiva, torcida Vamos todos torcer e vibrar Não deixemos o galo cair Pois é hora de o levantar Para a glória do nosso torrão A vitória ele vai buscar Chapadinha, o galo querido Há motivos pra comemorar Chapadinha 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 Chega até esvairar Os atletas com garra e coragem São guerreiros sempre a lutar E a torcida vai incentivando Pra vitória brilhante chegar Chapadinha Chapadinha Altiva, torcida Vamos todos torcer e vibrar Não deixemos o galo cair Pois é hora de o levantar Chapadinha Para a glória do nosso torrão A vitória ele vai buscar Chapadinha Chapadinha Oh galo querido Há motivos pra comemorar Chapadinha 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 Na derrota, empate ou vitória Ou durante a sofrida partida Estaremos sempre solidários No aguardo da grande saída Chapadinha Oh galo querido Chapadinha A safada vai sempre cantar Expandindo o teu futebol Pra galera sempre delirar Chapadinha Altiva, torcida Vamos todos torcer e vibrar Não deixemos o galo cair Pois é hora de o levantar Chapadinha Para a glória do nosso torrão A vitória ele vai buscar Chapadinha Oh galo querido Há motivos pra comemorar Chapadinha Chapadinha Chapadinha